Obrigado, obrigado, muito obrigado para você Alexandre, para me convidar aqui. Obrigado ao meu amigo Marcos Raza, que me convida aqui. Eu vou falar devagar, porque eu, claro, sou italiano, moro em Roma. Para a gente entender, né? Falo para os amigos, os escutadores da rádio, ouvir, ouvir bem. Espero que as minhas palavras cheguem bem. Isso, se a gente não entender, eu pergunto a você. Entendi, aí você fala, explica para a gente. Agora, ô Roberto, você se tornou um apaixonado pela música brasileira, por que razão? O que fez você se encantar pela música brasileira? Então, digamos que eu, desde criança, nasci cantando, em prática. E sempre fiquei atrás do Roberto Carlos, porque eu fiquei apaixonado dele e do Sérgio Andrigo, que ganharam o Festival de São Remo em 1968. Sérgio Andrigo é o autor da Canção da Bessinha. Sim, exatamente. O que aconteceu? Que depois, Roberto Carlos fez um sucesso incrível na Itália por 10, 12 anos, até o final dos anos 70. É claro que ele depois ficou no Brasil, ele rodou muito, fez muito show nos Estados Unidos, no México. Ele, digamos assim, não voltou na Itália. Eu, a coisa incrível, porque foi uma grande emoção para mim, porque eu fiquei atrás dele na Itália e no Brasil, porque naquela década eu me apaixonei pelo Brasil, como nação, como Estado, pela música, pela cultura. E aí, nesse programa que você participou na RAI, que é a rádio italiana, né, principal emissora de rádio da Itália, lá os artistas também tem um dia que eles cantam ao vivo, vão ao estúdio da rádio para cantar ao vivo. É isso, esse programa se chama Brasil. Ah, o programa se chama Brasil. É Brasil, é sobre a cultura, a música brasileira. E tem todos os domingos à noite o programa do Max de Tomás, da RAI 1. E tem um live, uma música ao vivo, onde cada cantor, tudo cantor é famoso, muito bom, interpreta as canções brasileiras. Interpretam Tom Jobim, interpreta Milton Nascimento, Chico, Caetano. Imagina, em uma rádio da Itália. São 13 anos que tem esse programa. A principal emissora de rádio da Itália tem um horário aos domingos em que se fala de Brasil, da cultura do Brasil, mas não é por causa da Copa do Mundo, não. São 13 anos que tem. E, digamos, nesses 13 anos, ninguém cantou ao vivo. Claro, o Roberto Carlos passou muitas, centenas de vezes no disco, mas ninguém cantou o Roberto Carlos ao vivo. Eu cantei porque, além de gostar do Caetano, do Chico, de todo mundo, aquilo mais perto de mim foi sempre ele. E que música você cantou lá, Rob? Eu cantei do Roberto Carlos, cantei. Como vai você, sentado à beira do caminho, à distância. Olha, então eu vou mostrar uma. Canta, faz de conta que você está na Rai, na Rai, Rai Italiana. E aí, pronto, vai. Canta aí. Ao vivo, gente. Roberto Bernardi, direto da Itália para você. Um pedacinho de cara. A festa é apenas começada, é já terminada, o céu não é mais com nós. O nosso amor era l'invídia de que só era o meu orgulho, a tua alegria. É estado tanto grande ormai, não sabe morir. Por isso canto, e canto te. A solitude que tu me has regalado, eu a coltivo como um fiole. Talvez, se fingirá, se um novo sonho, a minha mão prenderá. Sem mantra, eu dirá, as coisas que lhe chego a te. Aí ele cantou esta música no programa italiano e fez o maior sucesso. O pessoal interpretava músicas de Tom Jobim, Caetano Veloso. E aí, quando ele cantou a música do Roberto, foi aquela sensação. E aí você foi pra casa, de repente toca o telefone que ele estava no outro lado da linha. É isso, menino, é uma ligação. Olha, tem um amigo que quer falar com você. Oi, sou o Roberto Carlos. Eu falo a verdade. Chorei, me emocionei demais, não consegui falar nada porque, sabe, é como pra um jogador profissional de futebol, de bola, que chega o Pelé. Ele fala, olha cara, você joga e você joga muito bem. Então, essa aqui é uma emoção incrível que aconteceu na minha amiga. Entenderam? Olha aqui, ele estava em casa, tocou o telefone, olha, tem um amigo pra falar com você. Aí foi na linha, alô, é o Roberto Carlos que está falando. E aí ele fez essa comparação, é como um jogador de futebol receber a ligação do Repelé. E aí ele caiu no choro, se emocionou, e disso aí, a partir desta ligação, você se aproxima do Roberto e vem ao Brasil pra se encontrar com ele. Então, digamos que eu, aqui estou falando, cheguei ao Brasil desta vez para gravar o meu CD de música italiana, serão sete músicas italianas, mas tem uma em português, é claro, uma homenagem ao rei, como vai você, que é essa música. E esse projeto meu italiano se chama Mediterránea Passione. É um projeto que é muito bom, com músico maravilhoso. É um projeto do meu amigo músico, Franco Cava, com o Muri Costa, arranjador, com Jack Morelambau, Marcelo Costa, Carlos Trilha, Fernando Canega e Luiz Alves. E beleza, só a gente boa. E chama Mediterránea Passione, sim. Então, vou mostrar um pedacinho dessa Como Vai Você, que também é outro grande, um clássico, né? Descuta sempre pelo meu português. Como vai você? É preciso saber da sua vida. Peço alguém para me contar sobre o seu dia. Amati sempre, é preciso saber como vai você. Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao certo Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar Nós dois Não deixe tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você Que o tempo pode afastar Roberto Bernardi Aqui na Rádio Globo Obrigado, obrigado, obrigado. Bom, Roberto, então A gente trouxe você pra falar dessa emoção Pra mostrar, claro, o teu trabalho, o teu talento Mas pra falar dessa A gente falou de sonhos aqui Sonhos que se tornam realidade Sonhos e emoções E você Receber a ligação do seu maior ídolo na música Claro Tão distante Do outro lado do Atlântico E foi o motivo de emoção Foi a realização de um sonho Pra você E tenho certeza Que esse encontro Vai ser inesquecível Acho que seja difícil Pra mim Externar essa emoção Agora você vai se controlando Pra na hora que a gente estiver Com o Roberto Também no carrinho do show Pois é Não esquece de tirar foto Não esquece de tirar foto Entendeu? E manda pra gente a foto Pra gente botar depois Também no site da Rádio Globo Bom, parabéns pelo trabalho Obrigado Quando o CD já estiver Tudo certinho Prontinho A gente vai mostrar O teu CD também aqui Obrigado E enfim Seja sempre bem-vindo A Rádio Globo Com muito prazer Eu agradeço muito Alexandre Você, a Rádio Globo É o meu amigo Mar Dá um abraço No pessoal da Rai Obrigado A Rai é a emissora Número 1 da Itália A Rai 1 Então você falou na emissora Número 1 da Itália E agora está falando Na emissora Número 1 do Brasil A Rádio Globo É uma honra pra mim Obrigado Um abraço Ele vai se encontrar Com o Roberto Carlos Gente, que ouviu A transmissão desse programa Que fala sobre o Brasil Na Rádio Italiana E se encantou Pela homenagem Que ele fez E o Roberto O Roberto Bernardi Vai encontrar O Roberto Carlos E aí E aí E aí A Rádio Lol